O Hendrik não aguenta mais a pressão, o menino caiu no choro e também o Everton Ribeiro pode ir para o Corinthians, isso e muito mais, você vai ficar sabendo no vídeo de hoje aqui, mas antes eu tenho que te pedir, se você ainda não é um inscrito no canal, se inscreve agora mesmo para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Agora vamos lá! Lembrando galera que esse vídeo aqui é patrocinado e eu quero convidar vocês para conhecer a 1xbet, a melhor casa de apostas do mundo, um site super confiável que já trabalhou com grandes clubes como Barcelona, Liverpool, PSG e na 1xbet você transforma tudo que você manja de futebol em dinheiro no seu bolso ao fazer os seus palpites. A 1xbet tem as melhores odds do mercado e ao fazer o seu registro, adivinha só, você ganha 100% de bônus no primeiro depósito, o link para você se registrar está na descrição e no primeiro comentário fixado, então corre lá e já se cadastra, agora chega de conversa, roda a vinheta e vamos para o vídeo! Salve galera, tudo tranquilo, tudo numa boa, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso humilde espaço, esse canal que é meu, é seu, é nosso, eu sou o Rodrigo Barbosa e hoje a gente vai falar sobre algumas coisas, começando pela possibilidade do Everton Ribeiro, ele mesmo, craque do Flamengo, ir defender o Corinthians, será que isso é verdade? Pois bem, a notícia, a informação vem do site Fute Fanaticos, que divulgou ali que o Everton Ribeiro está na mira do Corinthians, é importante dizer que isso é só uma especulação, porque rapaziada, o Everton Ribeiro foi já, sempre que chega um treinador novo no Flamengo, o alvo é sempre o Everton Ribeiro, pega ele, joga para a ala esquerda, pega ele, manda para o banco, o problema sempre é o Everton e ele sempre termina a temporada como um dos principais jogadores do Flamengo, ele é sempre o alvo ali, está sempre na mira E como ele já tem 33 anos, é óbvio que os ciclos se acabam, encerram, o Everton Ribeiro está no Flamengo desde 2018, já tem 5 temporadas e ele pode sim deixar o Flamengo no final do ano, que é quando o seu contrato se encerra Por isso, alguns clubes já começam, enfim, ali a sondar o Everton Ribeiro, ver uma possibilidade de repente de fechar um pré-contrato com ele, porque apesar dele não ser o jogador hoje, né, que alguns treinadores que chegam no Flamengo, como o Vitor Pereira, consideram imprescindíveis Em outros clubes, ele seria titular absoluto, inquestionável, faixa de capitão, como ele é no Flamengo Não dá para entender alguns treinadores que chegam por aí, né, pois bem, é isso, o Corinthians está de olho na situação do Everton Ribeiro Pode sim, de acordo com a evolução das coisas aí que forem no Flamengo, se o Vitor Pereira acabar desmontando o quarteto Vai que o Vitor Pereira ganha a Recopa, ganha o Carioca, começa a ganhar alguns jogos Enfim, ele decida que o Everton Ribeiro não é importante para esse time como titular O Everton pode ficar insatisfeito sim e encontrar um novo clube Eu, adianto aqui para vocês, acho bem difícil isso acontecer Mas a notícia está aí, está no ar, a gente tem que comentar sobre ela E você, torcedor do Corinthians, queria o Everton Ribeiro no timão? Olha, foi revelado no timão, hein, só que no ano que ele foi revelado... E o Hendrick, rapaziada? Pois é, ontem o Palmeiras venceu o Bragantino por 2x0 E mais uma vez o Hendrick não conseguiu marcar gols E isso, é claro, é um problemão Para quem? Para quem tem probleminha na cabeça, pô Porque o Hendrick tem 16 anos Seria legal ele marcar um gol? Pô, seria pra caramba Se ele não marcar é o fim do mundo? Claro que não, ele tem 16 anos Mas a pressão, as cobranças, tudo mais pesando em cima do moleque de 16 anos Cara, tenta se colocar no lugar do Hendrick agora Você vai falar, ah, eu estava tranquilo, torri que foi vendido para o Real Madrid Viu? Probleminha Pois bem, o Hendrick, rapaziada, ele é um menino ainda Estava jogando como centroavante Não se adaptou, agora foi deslocado para a ponta O One voltou para o meio Ele cria jogadas Ele tem feito bons jogos Todos os 10 jogos que o Hendrick fez esse ano foram bons? Não, mas ele fez bons jogos Para um menino de 16 anos 16 anos Pô, meu filho tem 13 E na moral, vou já falar para você aqui Vou abrir aqui para você Se o meu filho fosse jogar daqui 3 anos Com um monte de cara E eu ver se os caras fazendo Que estão fazendo com o Hendrick dentro de campo ali Eu entrava e quebrava na porrada, irmão Sem conversa, porque é meu filho, meu menininho, minha criança Está maluco E o moleque tem 16 anos Não tem como, pô Coisa de louco Ele está jogando Entre um monte de cara Mais experiente Pô, você está brincando Então assim, é normal ele não marcar gol Ah, mas o cara joga lá no Pirimba da Pirimbochinha Lá, um zagueiro que nunca fez sucesso na vida Pois é verdade Mas o cara tem 27 anos 26 anos de estrada E quantos bons zagueiros Não estão perdidos nesses clubes menores Porque não tiveram chance Num clube grande Que eu vou ser bem sincero para você Muito bom jogador Passou em clube pequeno E não teve oportunidade Em clube grande Por um monte de coisa Por não ter cabeça E não ser focado Por não ter, de repente Ali um bom empresário Que tenha boas relações Por não ter aproveitado As oportunidades certas Na hora certa E assim por diante Então tem bons caras Marcando ele também Quem joga o campeonato paulista Não é bobo O cara, o moleque até hoje Jogou, enfrentou o Flamengo Já jogou clássico Não é fácil para o moleque não Ele vai sim Ter dificuldade para se adaptar Não é todo mundo Ah, o Ronaldo Fenômeno Com 16 anos Driblava todo mundo O Ronaldo Fenômeno O sobrenome dele Que deram para ele Inventaram para ele Foi Fenômeno Não é à toa Se todo dia tivesse um Fenômeno Ele não era mais Fenômeno Era o Ronaldo comum Então tem um motivo Para o Ronaldo ser o Fenômeno O Ender Que pode vir a ser um grande jogador Eu acho que tem tudo para ser Para mim esse moleque é fantástico Joga muita bola Mas a pressão caiu sobre ele E ele foi substituído ali No segundo tempo E foi para o banco O cara chorou O Abel Ferreira até falou sobre isso Falou que olha Eu devia ter ido lá Dar um abraço nele Porque a cobrança deve ser enorme Em cima do moleque Mas é dele mesmo Imagina só Ele abre as redes sociais Porque o Ender Que tem celular Sabe disso Abre o celular e vê lá Pô, ah Moleque ruim É... Vai lá Um nome pejorativo aí Negabinha Lulinha Que não devia ser pejorativo Porque esses caras também Tem rede social É bom lembrar e respeitar esses caras também Mas enfim O cara vai lá Olha isso e vê Pô, meu Os caras estão me massacrando Pô, será que eu Eu vou decepcionar minha família Vou... De repente o Real Madrid Vai cancelar a venda O moleque tem 16 anos E vamos ser sinceros Não deve ter uma boa instrução acadêmica Porque o foco dele é jogar bola Ele não vai ser professor de... Enfim, de filosofia, né Então o menino assim Deve ter suas dificuldades Suas limitações E ele tá ali hoje Brigando Sofrendo Dentro de campo Pra tentar dar uma resposta Que ele não precisa dar agora Porque as pessoas que sabem Que ele pode render isso Os... Enfim Os olheiros do Real Madrid Que fizeram aposta nele A diretoria do Palmeiras A comissão técnica do Palmeiras Todos esses já confiam nele A família dele Sabem do potencial dele Mas o José de São João Das 35 Esse daí Acha que ele sabe Mais de futebol Do que todo mundo E ele quer criticar o Hendrik Que o Hendrik Não serve pra nada Ele não é bom jogador Nesse jeito Vão cá num comentário aqui Falando que o Vinícius Júnior É comum Enfim Boa sorte pro Hendrik É que ele tenha cabeça Consiga só fazer o dele Só entra lá e joga a bola Hendrik Uma hora o gol vai sair Porque você é craque Joga muito E você? O que que acha, cara? Essa pressão toda em cima do Hendrik Pode prejudicar o garoto? O que você faria Se fosse o Abel? Tirava do time Deixava no time Protegia Deixa jogar E vamos ver no que que dá Qual que é a sua opinião? Deixa aí nos comentários Um giro pelas redes sociais Olha o CR7 aí Totalmente adaptado lá na Arábia Olha só como é que ele tá E o Sidoff Que já foi jogador Treinador Diretor de futebol E agora ele é comentarista Da Champions League Tá brincando, né? Pois é, meus amigos E também a gente tem aí O Manchester United Se preparando pro jogo Contra o Barcelona Pela Liga Europa E ali eles aproveitaram Pra compartilhar O Anthony Fazendo as suas graças Será que tem gol do Anthony hoje? Aproveita então E pega o seu palpite E deixa ele lá na 1xbet Pra esse jogaço Entre Manchester e Barcelona Vai lá Faz a sua aposta E transforma o seu palpite Em dinheiro no seu bolso O link pra você se cadastrar Na 1xbet Tá na descrição Está aí no primeiro comentário fixado Vai E o Atlético Mineiro Foi vítima de racismo Lá na Venezuela Pois é, meus amigos A Comebol Tem que agir com firmeza A gente não pode deixar Que esses casos Passem impunes Tem as imagens Na internet de redes sociais Rodando por aí O Atlético Mineiro Tava chegando ali no estádio Um policial parado Com um cara de pango ali Olhando Enfim Algo totalmente decepcionante É preciso agir com rigor E punir esses caras Tem que punir o clube Por mim já dava vaga Pro Atlético Mineiro Agora Já eliminava esse outro time aí Da pré-libertadores E acabou, meu amigo O nosso 5 mais de hoje Vem com o meu 5 melhores comentaristas Ali de futebol Comentaristas analistas E aí eu quero ver a sua opinião Não tem uma ordem São só os 5 que eu mais gosto Primeiro ele Que é quase ao concur PVC Paulo Vinícius Coelho Pedrinho Gosto muito também Das análises do Pedrinho Acho que ele fala muito bem Ele, enfim Consegue transmitir bastante O que ele pensa Sobre futebol Nas transmissões Mauro César Pereira Gosto do Mauro César Me julguem Mauro Betim Pô, às vezes Eu acho que ele vai longe demais Mas eu gosto do Mauro Betim Demais Bruno Formiga Pois é Gosto muito do Bruno Formiga Das análises dele Fico até triste Não ter colocado o VSR Nessa lista aqui também Mas esses são meus 5 favoritos E os seus? O comentário em destaque Vai pra ele Antônio Sabino O Juninho Pois é Esse eu conheço E olha só Ele disse que é mais provável Que o Tite vá pro Corinthians Ou Flamengo E provavelmente ele vai então Pro nosso querido Corinthians E ele também deixou ali Um milhão e meio Pro Davi Luiz É brincadeira E você? Qual o salário mais absurdo Que acha que existe No futebol brasileiro Deixa o seu comentário bacana aqui Pra você aparecer No próximo comentário Em destaque aqui do canal Beleza? E aí, curtiu esse vídeo? Gostou das notícias? Faz o seguinte então Dá um like no vídeo Beleza? Eu fico por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Valeu e tchau, tchau